Quem lembra o futebol de salão na década de 80 em Pato Branco? Nem Pato Futsal existia ainda, mas a equipe que aqui tinha em Pato Branco já despontava a nível estadual e nacional, ganhando competições. Dilu era um dos principais personagens deste elenco que a gente apresenta neste sábado no quadro Na Sua Casa. E eu espero você!